Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre por que bons negociadores acabam perdendo grandes negócios com estrangeiros. Eu sou Deise e sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta! Então pessoal, uma das áreas de negócio da Sincrony é gestão de pessoas na internacionalização de empresas. E nessa área de negócios a gente treina negociadores e pessoas que vão se relacionar com estrangeiros justamente para que elas possam fazer bons negócios e construir boas equipes multiculturales. Quando a gente está falando de negociadores, um dos equívocos muito comuns que os negociadores internacionais cometem é que eles se apegam a características técnicas do produto. Então eles acreditam que se eles souberem muito bem, conhecerem muito bem o seu produto tecnicamente eles vão conseguir fazer uma boa negociação internacional. E isso não é necessariamente verdade. Na verdade, na maior parte das vezes não é. Por quê? Porque a gente precisa numa negociação internacional levar em consideração a cultura do negociador. A gente precisa da sua nacionalidade, a sua cultura nacional, a sua cultura regional, a sua cultura familiar, os seus valores pessoais e nacionais também. Então, por isso é muito importante que negociadores internacionais, eles tenham ferramentas de gestão de pessoas que vão facilitar o relacionamento com estrangeiros. Então, através das ferramentas de gestão de pessoas, além de conhecer a cultura e entender, por exemplo, como um chinês pensa, o que também não é missão tão fácil, né? É necessário que a gente faça um estudo e realmente tenha um treinamento para conseguir entender. Porque muitas vezes ao não entender a cultura daquele negociador, a gente acaba achando que ele fez alguma coisa para a gente como ofensa ou que ele está sendo desonesto e quando, na verdade, dentro da cultura dele tem uma lógica. Além disso, as ferramentas de gestão de pessoas podem nos ajudar a identificar o caráter de uma pessoa. Então, eu posso, por exemplo, através da linguagem corporal e do treinamento de observação de comportamento, entender se um, saber e entender se um negociador está mentindo durante o processo de negociação, se ele está inventando uma história, se ele está prometendo coisas que ele não vai conseguir cumprir. Por isso é muito importante que negociadores internacionais sejam preparados para fazer boas negociações internacionais. E esse é um treinamento que acaba se pagando, porque quanto melhor preparado você estiver para uma negociação internacional, você vai mostrar mais segurança, mais assertividade, vai conseguir transitar naquela cultura com muito mais facilidade e vai entender que se você entender bem a cultura, entender bem de relacionamentos humanos, você até não precisa entender tanto do seu produto. Porque quando a gente tem um bom relacionamento, a gente vende motores, a gente vende papel, a gente vende canetas, a gente vende veículos, a gente vende qualquer coisa, né? Então, o importante é a gente construir relações ganha-ganha independente da cultura. E para isso a gente precisa entender o comportamento de estrangeiros. Que a gente possa prestar atenção nas pessoas e para isso também existem as ferramentas de gestão de pessoas. E eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Síncrone, compartilharem esse vídeo, curtirem o vídeo e acompanharem o nosso canal, porque todas as semanas tem novidades e dicas sobre gestão de pessoas. Muito obrigada, até a próxima!